Música Salve galera do Youtube, aqui é o Edu do RB CoisaTax E hoje estou com um trailer Fantástico Top de Good Off Wars É um dos jogos mais top da franquia E do Playstation 4 Desde o Playstation 3, a continuação desse jogo Que vai ser fantástica Estamos com um trailer dublado Show de bola Espero que vocês confiem, deixem seu like, se inscrevam no canal Se você não é inscrito, sigam a gente nas redes sociais Links na descrição do vídeo Valeu Vem sem delongas Bora pro trailer Música Eis que vejo meu pai Eis que eles me convocam Eis que eles me convocam Eis que eles me convocam Esse arco é meio grande pra você, não acha? Minha mãe que fez Diz que melhora conforme eu cresci Encontre seu caminho Você está livre Estamos levando as cinzas dela até o pico mais alto Cinzas? Onde é o desejo dela? Aonde deu o desejo? A um rei Além do Senhor Só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá Me chamam de Mimir O homem mais inteligente e vivo Primeiro corta em minha cabeça Espera aqui Sabe esse seu achado? Tem que tomar cuidado Sei que você é um deus Não deste reino, mas não há dúvidas Ele não sabe, né? Sobre a sua natureza E a dele Quanto mais demorar Por falar, pior vai ser Ele vai se ressentir E você pode perdê-lo pra sempre Você é o próximo Eu acabo com você Matar um deus tem consequências Por quê? Como você sabe Como você sabe O poder Dessa arma E de todas as outras Vem daqui Mas deve ser equilibrado por isso aqui Pela disciplina Pelo autocontrole De quem a empunhar Abra a porta Nos ajude Não é uma doença comum A natureza do menino A sua natureza Luta dentro dele Agora sou um homem Como você Não Não somos homens Somos mais que isso A responsabilidade é bem maior Pode matar uma coisa grande assim? Não é também Não sou um homem